Show galera, chegamos aqui em terra firme aqui, vambora, vambora com tudo aqui Ih rapaz, já tem nego atirando aqui rapaz Vambora tuba, mete o pé aqui, tem que pegar as armas aqui hein Tem que pegar as armas aqui rápido que... Senão vai dar ruim, não vai dar ruim Cara, não tem nada aqui Já de cara morrer logo de cara é complicado, tem um maluco com a armazinha ali Será que eles já limparam tudo que tinha aqui pessoal? Ai, olha isso A minha... A minha arma até... Ah tá, isso que eu queria saber Beleza Vamos ver hein Vamos ver que onde ele... Beleza, vamos entrar aqui, vamos no miudinho sapatinho tá pessoal Ó Cadê ele, cadê ele? Ah é safado Hehe Ele me atirou de longe hein Deixa eu ver Ah, ele tá ali pessoal, ele tá ali Beleza, vamos recuar aqui ó Toma Acho que tem outro aqui hein Na cabeça dela Hahaha Cadê, cadê Toma Galera Galera Eu fico perdidinho nesse controle aqui pessoal Na moral Fico perdidinho aqui ó Show, show de bola Vamos lá, vamos pegar aqui ó Vê logo os dois de uma vez hein Que isso, covardia hein Tem um capacetezinho aí ó Vamos pegar esse capacetezinho aqui Show Que arma é essa daqui? SS Eu vou ter que jogar aquela A última fora lá E vou pegar essa aqui tá pessoal E vamos pegar essa parada aqui ó Show, show Vamos Vamos aplicar aqui pra gente poder Ganhar uma vidinha né Beleza, beleza Pronto, agora estamos 100% Vamos 100% Vamos ver esse kitzinho aqui Vamos lá em cima Vamos lá em cima Então no save Matamos dois já Show Show de bola Eu tenho que aprender a controlar isso aqui pessoal Isso que eu tenho que aprender Tá Boa Deixa eu ver aqui ó Vamos ver como é que a gente faz aqui Vamos deixar assim né Vamos deixar assim tá show Assim tá show É moleque Ó Tem um camarada aqui hein Tem um camarada aqui Vamos ver se Vamos ver se a gente consegue Vai entrar na casa Vai tomar a cabeça Ó Ó Toma Quase que eu morro aqui de bobeira pessoal Ela tava de 12 também Só que Só que não deu né Vamos recarregar aqui Show de bola Beleza Vamos Vamos trocar aqui pelo kit né O kit é É É mais importante né O kit é mais importante Beleza Um agachadinho aqui Pra gente ver Eu acho que é o Igual que Aperta automático Esse mesmo Beleza Vamos ver aqui Vamos no miudinho aqui No sapatinho né Vamos quebrar Essa parada aqui Boa Tuba Vamos 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 que Ó Ó Toma Toma Tá trevida Toma Acho que tinha um Tinha um Tinha um cara ali Ela pegou e matou um cara ali né Isso mesmo que ela fez Pegou e matou o cara ali Show Eu tava com aquela arma lá Aquela arma porra me quebra todinha Na moral Não vou pegar essa Não vou pegar essa daqui não Vambora Vambora Tuba Vambora aqui Tem 17 vivos Já matamos 4 aqui Tá bonito Tá bonito Vamos lá É Parada complicada né Vambora Vambora que a gente vai seguir ele lá E ele não vai ver a gente não Toma Toma safada Toma safada Toma na cara Beleza Cadê Tem ali ó Tem um candango ali ó Porra Não morre não porra Só na cara não morre Show Beleza Vambora 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 Que deu ruim aqui hein Esqueci da chuva aqui O cachorro começou a latir Cara Na hora que Pô Tuba tava Tava bem na ficada Toma muito longe Muito longe mesmo Vamos ver Com o mapa aqui Ih moleque Toma muito longe Brincadeira não Toma Sete Malandro Sete Pra ficar esperto Vou nem pegar ali as paradas ali Vou puxar a marimba logo Porque isso tá complicado Hi 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 Sete Malandro Tá show Seis vivos Vambora Vambora Beleza Beleza Show Show de bola Vambora Cadê É o F5 Isso aí F5 Beleza Show Vamos Vamos dar Vamos ver se a gente dá uma curada aqui Curar logo de uma vez Toma Oito Toma Tentou sacanear o tubo aqui Beleza Beleza Tem que ficar esperto aí em tuba Tem dois vivos Vamos ver Vamos ver Vamos ver De repente tem Tudo que eu queria hein pessoal Tudo que eu queria Vamos pegar esse Vamos continuar aqui Será que essa arma aqui é boa Vamos pegar ela aqui Vamos pegar ela no lugar dessa daqui Só vamos dar uma zoadinha né Vamos ver Tem três vivos Cara Eu acho que eles estão na Naquelas paradas Fizeram alguma Fizeram alguma coisa ali Ah Nem precisei matar Mano Já se assumi ali Show de bola Primeiro aqui Galera Top Matamos oito Aí Show de bola Olha isso Beleza Beleza 200 pontos por vitória Prêmio Pá Bom botão Sai aqui Pessoal Espero que vocês tenham gostado Aí Valeu Tomo junto Um abração Fui 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 Tchau.